Bom dia, bom dia, estamos hoje aqui no Pack Lake, pegar uns Black Bass, está fazendo um cafezinho aqui, o pessoal está dormindo lá dentro, não queremos incomodar, e está saindo um café aqui. Henrique, preparado? Preparado para trocar esse pneu aqui Henrique, tivemos um imprevisto na estrada, mas seguimos viagem, e agora tu vai tomar um café, e vai tentar pegar alguns peixes, que lugar bacana, muito vento, mas o que vai ter? Nossa, nossa, nossa cara, nossa velho, que loucura foi isso? Olha lá, uuuh, saposila, soltou velho Meu Deus, cara, dei uma fisgada na minha cara aqui. Bem aqui, o Beto aqui Opa, olá, peguei, nossa, saposila, uuuh, cara, grande, uuuh, uuuh, show Eita, ficou... Saposila Saposila neles Uhul 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 Bateu o primeiro agora desde aquela hora Isso aí Isso aí Vem aqui, vem aqui, vem aqui Uhul 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 No saposila No saposila Vamos tirar umas fotos aí, já voltamos Soltar o bichão Eita Eita 10 de respeito aí no saposila Explosão na superfície Vou medir ele aqui Eita Eita aí 6... 35 Já revi? Já revi então Vou soltar aqui Vê se embora Vê se embora Show de bola, chegou lá Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que sério que cena cara que cena ele é ele é bocanhando cara que cena gravei tudo ele pegou sutilmente o sapo assim ficou esperado ficou quietinho eu segui no sapo o que show cara e eu não tava gravando cara a pancara foi aqui em cima do caiaque essa pusila sobe e fica o peixe aí nossa que blecão hein e aí tira aqui o sapo zila vamos soltar esse lecão e oi 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 no meio da salada e olha o outro aqui em volta cara tem outro em volta aqui oi 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 e aí e aí Obrigado.